Olá, voltamos aqui com o nosso curso de Adobe Premiere CC 2017. Nesta aula vamos ver como criar os créditos, textos créditos no final do vídeo, aquele texto rolando, subindo. É muito simples, assim como esse processo aqui do texto roll, texto crawl, aliás, a gente vem aqui em cima na guia title, title, new title, e ao invés de pegar still, que é estático, crawl, que é rolando na base, vamos pegar o default roll, que é o rolando na vertical aqui para os créditos. Então vamos colocar aqui, texto, créditos, final. Muito bem, só para saber aqui na hora de buscar. O procedimento é o mesmo, é a mesma coisa, tá? Vou pegar aqui o T de texto, e eu vou abrir minha caixa, respeitando essa margem de dentro aqui, que vai ser a margem de texto, essa aqui, ó. Só que também, ó, eu vou começar aqui, ok? Ó, começo aqui, abro a caixa, essa margem aqui, e eu vou descer. Eu vou descer ela mais um pouco. Ok. Vou dar um CTRL V, porque eu já tenho um texto aqui dentro. Ok. E vou centralizar. Certo. Esse tamanho de texto está bom, pode ser. Eu copio um texto na internet, para a gente não perder tempo digitando. Agora, basta que eu aumente aqui a caixa, ó, para que fique até as informações que eu quero. Vou aumentando aqui. Vou aumentando aqui. Vou aumentando aqui. Ó, vou aumentando, tá? Eu preciso ver até onde vai essas informações. Ok, vai até aqui, ó. Então, eu posso reduzir aqui. Ok. Mesma regrinha que a gente fez no texto crawl ali, de base. Começou a caixa, começa o texto. Terminou a caixa. Terminou o texto, termina a caixa. Aqui nós verificamos se está start off screen, end off screen. Está marcado aí. Se não estiver, marca. Ok. E prontinho. Está pronto. Só isso, Cid. Barbada, né? Só isso. Aqui está. Textos, créditos final. Eu puxo para cá. E dou um barra de espaço. Claro que está bem rapidinho, né? Então, o que eu posso fazer aqui é aumentar o tempo. Aumento o tempo. Coloco o tempo que eu quiser. Deixa eu ver o que mais aqui que a gente pode fazer. Vamos pegar aqui, ó. Uma música. Vamos trazer uma musiquinha para cá, digamos. Geralmente tem uma música, né? Tem um som. Quero te arrodurar uma musiquinha, por exemplo, aqui. Aí está, ó. Opa, está mute. Deixa eu tirar o mute. Ó. Opa. Pera aí que está com tilt isso aqui. Tilt? Eu tinha posto aqui. Não, está certo. Tá certo, cara? Deixa eu aumentar a largura dessa... Deixa eu tirar esse mute aqui também. Que confusão é essa aqui? Áudio 1. Áudio 1. Isto. Áudio 1. O alto pra caramba, cara. Nossa senhora, deixa eu ver. Show áudio keyframes. Está aparecendo aqui. Está aparecendo. Deixa eu baixar o volume. Ó. Está passando aí. Seed está muito rápido ainda. Então, aumenta o tamanho. Ó. Agora sim? Agora sim. Está todo tremo. Está tremendo, Sido. Está tremendo. Porque a nossa work area aqui. Nossa área está amarelinha. Então, ele está pré-renderizado. Então, significa que eu preciso renderizar. Se estiver vermelho. É certeza que você precisa renderizar. Deve ter efeitos. Mas, mesmo as vezes no pré-render, ele roda. Se ele não roda aqui. Você precisa mandar renderizar. Como a gente fez antes. Rental e work area. Está renderizando. Vai renderizar. O que está abaixo da work area aqui. Tudo que está abaixo da nossa work area. Ele não ficou verdinho ainda. Porque ele é um objeto inteiro. Não tem partes, cortes. Como tem aqui, ó. Então, por isso que ele demora um pouquinho mais. A não ser que você corte com a gilete aqui. Pra ir cortando. Pra ficar renderizando em partes. Vamos ver. Vamos ver. Terminou. Agora sim. Então, começou fora da tela. Começou fora da tela aqui. Pode ver. Começou em off screen. E terminou. Terminou fora da tela. Viu que simples? Barbada. Só isso que você precisa fazer. Ok? Então é isso aí. Vejo você agora no nosso próximo tutorial.